Olha só, a gente volta a falar aqui no BG Manhã sobre as consequências do desastre ambiental que aconteceu no litoral do Nordeste brasileiro. Uma delas é na economia. Donos de bares de toda a extensão da Orla da Talaia até a Praia da Aruana estão tendo muitos prejuízos. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Jéssica Cruz, que já está ali na região da Aruana. Isso mesmo, Jéssica. Bom dia pra você. Oi, Aline. Bom dia. Bom dia pra você de casa também. Pois é, o problema continua. Infelizmente, os donos de bares estão sofrendo bastante, assim como os pescadores, como o pessoal que trabalha lá na região do Mercado Central, vendendo peixe, vendendo marisco. Todo mundo acabou sendo prejudicado. A queda aqui nos bares da Orla foi em torno de 90%. Orla, Aruana, isso por conta do petróleo que apareceu aqui nessa região. E aí, muita gente está preocupada, está com medo de ir à praia, está com medo de se alimentar do peixe, do crustáceo. Nós vamos conversar aqui com alguns donos de bares aqui da região da Aruana, eles que reclamam das dificuldades. Estou aqui com o Sr. Liboro, que trouxe até uma conta, porque disse que a conta está atrasada. Ele não consegue pagar as contas todas. Dá pra pagar desse jeito, né? Com certeza, com certeza. O negócio está sério. Seríssimo, seríssimo, seríssimo. O que nós estamos querendo é pedir ajuda, ajuda ao governo federal, governo estadual, governo municipal, para que nos ajude. O que vem de ajuda será bem-vindo, porque a situação aqui não é moleza. As pessoas aqui não estão vendendo mais nada, porque não tem clientes. Os clientes, através dessas notícias que foram dadas aí na televisão, não estão vendo mais suas praias. E com isso as vendas acabaram, não tem mais venda. De 100% foi para 90%. A gente não está vendo nem o que... não dá dano nem para comer, nem para se alimentar. Inclusive, eu estou aqui com uma nota aqui na mão, pedir ao Sr. Prefeito, durante esse tempo dessa crise aí com esse óleo, para dispensar esses meses que estão atrasados, três ou quatro meses. O importante é ajuda, o que vem está bem-vindo. Nós queremos é ajuda do governo federal, para nós ajudar em qualquer coisa, qualquer quantidade de dinheiro, será bem-vinda. Eu sei que durante o final de semana é quando vocês ganham mais, né? Quando tem mais cliente. Mas nem no final de semana está aparecendo gente? Como eu acabei de falar, 25%, 3%. Antigamente, esses barras aqui eram cheios. Quando você conta as pessoas, três, quatro pessoas. Nem cada bar. Não é em cada mesa. Uma mesa ali, outra ali. É catado as pessoas. Aqui era tudo cheio de carro. Você conta os carros aqui, não tem mais ninguém. Então, você vai vender a quem sua mercadoria? Se você ir com mercadoria, não tem a quem vender. E quem vem comprar, fica com medo de vir para pensando que a mercada está poluída. Porque o peixe, na verdade, que vem lá do alto mar, ele está normal. Mas, mesmo assim, as pessoas têm medo, pensando que está contaminado. Para a gente finalizar, vou entrevistar também esta outra dona de bar que veio participar do link. Também a situação está difícil lá no Bar da Senhora, né? Está ali, Bar da Rosa, ali na Arruana. E está muito difícil. Eu abro todos os dias, que eu moro lá mesmo, com meus dois filhos. E abro todos os dias e não vejo venda nenhuma. Está praticando muita gente lá nas praias. Aqui todos os donos de bar. E está difícil mesmo. Sem previsão para melhora? Nada. Nada. Só chegando conta para pagar e nós sem ter retorno de nada. Muito obrigada pela participação, o senhor Libório também, que veio participar com a gente aqui. Porque a situação está difícil mesmo. E pior que não tem nem previsão para que isso acabe, que isso melhore. Eu sei que tem uma força-tarefa, todo mundo está empenhado, né? Pelo menos tentando. A justiça também, fazendo com que o poder público atue com eficiência nas regiões que foram atingidas pelo petróleo. Mas, infelizmente, as consequências, elas vêm e já chegaram para muita gente. A exemplo dos donos de bares, dos pescadores, todos os sergipanos e nordestinos também, né, Aline? Com certeza, Jéssica. Obrigada pela sua participação. A gente tem acompanhado aí as consequências, como você falou. Tem a somação de esforços para tentar solucionar esse problema, mas a gente não tem previsão. Não sabe até quando essa situação vai continuar. Obrigada pela sua participação. Você volta daqui a pouquinho. Olha só.